O Fluminense suou e muito para eliminar o Juventude no Maracanã e agora enfrenta o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Duas semanas sem jogar e Romário está em campo. Roger também tem o que festejar, completa 200 partidas pelo Fluminense. Seria tudo para ser a noite deles. Roger até se esforça nesta cobrança de falta. Mas o primeiro tempo termina sem grande emoção. O placar de 0x0 ou 1x1 classificava o Fluminense para as oitavas de final. Jogar pelo empate parecia mesmo confortável, mas se tornou perigoso no segundo tempo. A bomba que Donizete Amorim manda no travessão anima o Juventude. E aos 33 minutos, Alê cruza para a área e Geufer de cabeça faz 1x0. Resultado que classificava o time gaúcho. Quando a torcida tricolor já esperava a eliminação, Antônio Carlos, aos 43 minutos, faz o gol do empate. O gol da vaga. Para Romário e Roger, só resta dar as mãos e comemorar. Romário, pelo menos, participa do gol da vitória. Depois do passe, ainda no campo de defesa, Alain, de 21 anos, revelado no Fluminense, carrega a bola. Dribla o goleiro Martini e faz 2x1. Golaço de quem tinha entrado para ser só. Coadjuvante, né? É, sonho realizado e espero que seja o primeiro de muitos.